Em ano eleitoral, é claro que a gente não poderia deixar de falar da lei da ficha limpa. Mas a notícia não é sobre algum candidato que foi barrado, e sim por uma decisão do Senado de mudar essa lei. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou nesta quarta-feira um projeto que reduz o prazo de ineligibilidade de políticos definido pela lei da ficha limpa. Inclusive, senadores aproveitaram a tramitação em regime de urgência, ou seja, essa proposta não vai passar pela análise de comissões e segue direto para o plenário do Senado. A aprovação da proposta aconteceu de forma simbólica, sem registro nominal dos votantes. A gente destaca que muitos parlamentares estão em suas bases eleitorais, apoiando seus candidatos nas eleições municipais. Senadores que vão do PL ao PDT discursaram favoráveis ao texto durante a sessão da CCJ do Senado. Esse texto já havia sido aprovado na Câmara dos Deputados no meio do ano passado, em meio a uma discussão sobre mini-reforma eleitoral. No Senado, o projeto é relatado pelo senador Weverton Rocha, do PDT do Maranhão, que deu parecer favorável ao texto. E o que é que vai mudar? Pelo projeto aprovado, políticos cassados e condenados não poderão se eleger por oito anos a partir da condenação em segunda instância. Além disso, a proposta também estabelece que a inelegibilidade não poderá ser maior do que 12 anos. Atualmente, o prazo é contado a partir do final da pena ou do mandato do político. Nas últimas sessões de agosto da CCJ, que discutiram esse projeto, os senadores Alessandro Vieira, do MDB do Sergipe, e Marcelo Castro, do MDB do Piauí, apresentaram emendas que revertiam o teor principal do texto. Entre as sugestões, estavam propostas para manter a forma atual de aplicar o prazo de inelegibilidade e também para retirar o trecho que define o teto de 12 anos para punição. Mas todas essas ideias foram rejeitadas pelo relator na sessão dessa quarta. Amanhã, no Café em Brasília, eu vou abordar esse assunto de forma mais abrangente, explicar ponto a ponto e também vou conversar com o senador Alessandro Vieira. O café é amanhã, ao meio-dia. Não vai perder, hein? Meio-dia e meia.